Boa noite, já estou aqui esticada aqui no palco do Super Pop, tudo bem com vocês? Tudo! Hoje no palco do Super Pop só tem mulher bonita, eu estava pensando por que né? Porque a gente gosta de falar de coisas que existem agora, mas essas coisas modernas para cuidar do rosto, do corpo Quando o assunto é estética, bumbum que levanta, peito que não cai, a cara assim, barriga negativa Adeus às rugas e muito mais coisas, a mulherada gosta né? Os homens também se interessam, quer ver mulher bonita já fica interessado Então roda aí o programasso de hoje, quarta-feira, ao vivo! O número de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos cresce a cada dia O Super Pop vai mostrar os últimos avanços tecnológicos a serviço da beleza Conheça, conheça o inovador Chupa Bumbum, o equipamento queridinho das mulheres E Dr. Ray responde a todas as dúvidas E mais, tratamentos que disfarçam rugas e eliminam a gordura localizada num piscar de olhos Tudo isso e muito mais agora no Super Pop